No último programa de Recortes Internacional, assista a três episódios da série La Mente Que Nos Rodeia, Arte, Música e a Vida na Cidade. Jovens detentos se expressam sobre o mundo além das grades. O grafite é a acção, é uma actividade pública, você só vai sair na rua e fazer o grafite e já é um mensagem cedo. Recortes Internacional, nesta sexta, oito da noite.